O que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo é extremamente empolgante para o pessoal do Xbox, jogaços, provavelmente chegando aí a plataforma da Microsoft, Sony estaria negociando a chegada de Helldivers 2 no Xbox. Isso daqui é muito bom, o que faz todo sentido na proposta que é Helldivers 2, um jogo que tem como núcleo, um dos seus principais fundamentos, ser o multiplayer. Então quanto mais pessoas jogando, melhor no caso aí jogar o game para o Xbox. Seria bem interessante. Playstation e Microsoft estariam já em negociação. Insider Nick Baker, do podcast Xbox Era, adiantou a informação. Sinceramente, não acho impossível chegar, não, de maneira alguma. A Playstation tem cada vez mais deixado seus projetos se tornarem multiplataforma. Nesse caso agora, Helldivers 2, que está disponível apenas no PS5, sendo console, além do PC, é claro, pode estar chegando também aí a plataforma Xbox. Galera, eu acho que seria bem legal, sendo muito honesto, torço para que isso aqui aconteça. Acredito que os cachistas e os fãs da Microsoft também acho que gostariam bastante. Então comentem aí no campo dos comentários o que vocês acham disso. E é óbvio que assim que tivermos mais informações, eu vou passando para vocês aqui nesse vídeo. Galera, ainda falando de jogos agora da Microsoft, exclusivo Microsoft, da Microsoft, Perfect Dark deve contar com o modo Performance. Olha que bacana, hein? O site da Microsoft menciona modos Performance e Qualidade para o próximo título aí da The Initiative. Recentemente, tem se discutido muito a respeito da falta do modo Performance de alguns jogos da Microsoft, como aí o Hellblade 2 e o Redfall, que foram lançados, né, vão ser lançados aí no caso do Hellblade 2, sem o 60 FPS indo travado a 30. Agora, as próximas informações de Perfect Dark meio que confirma já o modo Performance a 60 FPS para o game aí, além, é claro, do modo Qualidade, que cai para o 30 FPS e o jogo fica um pouco mais bonito, né? Então, para os fãs de 60 FPS é uma baita notícia boa, está aí Perfect Dark vindo completão, com tanto modo Performance quanto modo Qualidade. Para finalizar o vídeo, gente, eu acho que essa notícia aqui também vai ser de interesse de bastante gente. Far Cry 7 pode ter ator de Peek Blinders e Oppenheimer como vilão. Essa matéria já foi atualizada, meio que desmentindo essa informação. Então, esse ator aqui, o Cillian Murphy, acho que é assim que se fala aí, que é bem conhecido, fez vários filmes, fez Batman também, fez aí o atual Oppenheimer, Peek Blinders, enfim, um cara muito conhecido. Ele tem muito a pegada de vilão, acho que combina bastante, mas de acordo com as informações, ele não deve aparecer no jogo. Mas, entretanto, todavia, contudo, não sabemos se eles desmentiram a informação só para não ter problema com a Ubisoft, no caso, né? Ou se é de fato mentira. Bom, de qualquer forma, está aí a possibilidade. Qualquer nova informação a respeito do Far Cry 7 eu passo aqui para vocês também, fechou? É nóis, gente, tamo junto, até daqui a pouco mais um vídeo, valeu!